E ele tem várias skills que ele te joga pra fora da plataforma E as skills no Mythico elas começam a vir muito rápido uma em cima da outra Nego tava fazendo, eles estavam mudando todas as classes que eles podiam mudar pra Goblin Eles mudavam pra Goblin só pra usar o Rocket Jump do Goblin e voltar pra plataforma Toda vez que eles caíram E não tinha como... Mas você acha que ele usava o Rocket Jump e o Nego tava indo longe demais? Meu Deus Ai meu Deus Mas cara, se eu for ver o vídeo da... Mas eu vou botar o Stain porque senão eu vou ouvir a piada do Ele de novo Se eu for ver o vídeo... E aí, Rick, onde que a gente fica aí mesmo? Você pegou a Quest? Não Ela fica lá... Não, não é com a Mina que eu tenho a Quest O negócio azul é lá embaixo Então vamos lá Onde que é? Não quer fazer esse public event que tá rolando aqui? Aí eu já pego o negócio dela que falta pouco Pode ser Vamos começar a fazer reclamação idiota E olha, sua arma ocupa mais a metade da tela Não, essa... Essa minha arma, ela é meio bizarra mesmo Ela é muito grande Mas isso é feature, cara Aham Feature Essa minha arma é sinistrada Olha, peguei a pistolinha aqui Ela é muito grande mesmo É a maior arma que eu tenho Cheio de super bizarro também Ah, tem a Rocket Launcher É a Rocket Launcher Você joga uma granada e você joga uma Shuriken? Foi isso mesmo? Não É a granada, a minha granada é uma bola mesmo É Não é que você jogou Caraca, velho, a gente não ajudou nada, velho É, só chegamos aqui pra ganhar as coisas só Eu tenho a minha espada É isso, gente Olha lá, Heroic Event Complete Se vocês quiseram algo É o final Deixa eu entregar o negócio pra mulher aqui E daí a gente vai lá fazer a coisa É Fast Travel pra onde tem que dar? É pro ali de baixo Pro do meio The Rig? É The Rick Vou botar vocês aqui Vou botar vocês no Discord e conversar com vocês Vocês vão falar a parada e eu vou vibrar ela depois Cargo Bay Emblem Lost Pacific Robes Ah, vai ter a Heroic aqui O Da Witch? Não, mas eu não vou pegar Não vou fazer não Eu só vou usar pra recuperar o meu Enche o Super Temo que focar aí Fazer essa quest aí, mano A gente vai pegar o Hot King Vai ficar dando tiro nos caras Porque eu só tenho um exótico Porque agora eu preciso de outros Porra, você só tem um? E o Yui? E o Yui é o seu exótico? É, porque os outros Tipo, o exótico que tem caído Eu não tenho a arma exótica level alto, tá ligado? Ah, o quebrão é uma semelhante Mas aí não vale a pena Não? Eu quero um exótico Não, porque eu quero um exótico que me puxa pra cima, tá ligado? Não que me deixe no mesmo Ah, sim Ó, startei a quest aqui Boa, boa Vamos fazer E aí Os exóticos que tem caído pra mim É tudo De armadura que eu já tenho Ah, eu queria mais armadura Eu queria um que eu vi Que eu acho que é uma luva, velho A luva é muito forte É a missão que eu dei join em você Quando eu cheguei, não é? Vai pra cá Pra cá Você deu join o que? Era essa? Acho que não era não Eu acho que era aqui É? Poxa, que pena Era só você ter ela também Que a gente tinha feito Mas tudo bem A gente fica sincronizado agora Ok, tipo daily Não Essas daqui Depois que você zera o jogo Aparece uma missão em cada mapa Com a coroinha azul E pelo que o Rick tá falando Elas são meio que É quest champ Pra você liberar essa arma Esse Red King Assim Não é todas pra liberar Red King não Cada uma libera uma Uma legendária Ah é? Olha só É Ah, com Coisa que vai bugar a sua cabeça Tá bugando a minha Armas roxas Armas armaduras roxas São lendárias E amarelas são exóticas É o tipo Tá errado isso aí É O roxo é épico E o amarelo é lendário, cara E Lendário é o máximo Mandar o e-mail pra Blizzard lá E aprender com o nome do Sony Blizzard Arroba o Hotmail lá Blizzard Arroba o Hotmail É errado isso aí, cara Como é que eu faço Pra assistir esse time dele? Você segue o canal do Yui no YouTube É Você não seguiu Aproveita que vocês estão aí no canal Tá ligado? Dá um joinha aí Fortalece aí Um canal Vou dar um joinha aqui É Era essa caixa mesmo que você tava fazendo comigo Perseguindo esse cara Essa caixa meio longuinha Tá com dois Acho que mais rápido Como diz o Silvão O alcance do YouTube Tá cada vez menor Então Sua joinha aí Ajuda bastante Só muta o vídeo Né, Euler Se não Mutei aqui agora Vocês são tão legais Que eu quero escutar vocês duas vezes Caraca Essa minha Essa minha arma é meio bizarre Ela tem Ela é meio que egípcia É Cês são muito legais E eu queria ouvir vocês duas vezes Mas aí eu ia ouvir as piadas do Euler duas vezes Porra, melhor ainda, cara Grandes piadas Euler.com Depois de me dizer O Yuri Se a Aura do meu negócio Tá fazendo você recarregar Mais rápido Se você repara isso O buff chama Chains of Woe É, existe mesmo Tá aqui Oito segundos Três vezes Nossa Eu tô recarregando bem Mais rápido É Acho que é um buff Bom pra 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 party Aí você consegue dar Refresh Neles É, então É Só matar dando Dando headshot É esses detalhezinhos Que são maneiros Que vai começando Você vai começando A montar um grupo melhor Sabe Tipo Às vezes Uma classe Buffa outra Por exemplo O Rick Liga esse negócio Aí E todo mundo Do grupo dele Recarrega mais rápido É, então Essa minha arma Aqui Ela tem um buff Que se eu for O último Guardião vivo No No meu Fireteam A arma Fica muito mais forte Eu fico muito mais rápido E eu começo a encher a vida Tá A última esperança É, tipo assim A última esperança É a arma pra você Ser estrelinha Então Eu espero todo mundo Morrer Tem que brilhar E aí Eu só brilho Só Agora o pessoal Tá assistindo Não pode fazer feio não Yuri Tem que Não Tome aqui Somos os melhores jogadores É você Eu que tava com a espada Ah tá Vou dançar pra vocês aqui É É a dancinha do Rick Começou a ficar Intercept pessoa Fiquei confuso Quando você pega a espada Ou alguma arma de fora É igual o Halo Na verdade Só que a espada do Halo Não é a terceira pessoa Será que foi feito pelos caras do Halo? Eu acho que foi É muito parecido Se não foi O Halo Podia processar Ou é chinês O boa dessa piada É que é uma piada educativa Se a pessoa não sabe Agora sabe Entendeu? Um delay Aquele Overwatch Mobile Foda pra caralho Caraca Overwatch Mobile Era foda Era muito bom Cara A gente tinha que ter jogado O Long é cheio Dos clones chinês Claro Caralho O Haffstone tem um Também Que é muito bom Cara O Chama-se Kaka Eu ia falar o número do jogo Que você joga agora Shadowverse Shadowverse Esse é o clone japonês O Haffstone É verdade Clone Wife 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 card Pô Fui assistir o Blade Runner Hoje E vocês assistiram? Não Ainda não É muito bom E cara Hector Ryan Gosling Tem uma Wife no filme Só queria dizer isso Olha aí Da hora Tá certo ele Completou Ou não New quest Available Activity Agora liberou Lá no slow Tem que entregar Lá no slow Vamos lá Arqueology Token Vai de um esgoto Agora achar o rato Não Eu acho que eu tô longe Ainda nessa Quest do Red King Essas quests da Coronha são longas Ah Essa daí Foi tão longa Não não Mas é porque Não é longas De tempo Tem muitas partes Até você Conseguir o payoff Entendi Bacana Agora você vai fazer Mais uma Que a gente vai Matar esse capitão Que fugiu dessa vez E aí depois Você vai ganhar o item Que você vai chegar É lá no The Rig É lá no The Rig ainda Enemy of my enemy Por isso que eu achei Que eu já tinha feito Uma Mas eu devo ter feito Alguma em um mapa E liberou a outra parte Sabe E eu não continuo E aí você vai Essas quests das Coroinhas O que elas fazem Enquanto você termina A primeira parte delas Assim Primeira Primeira Normalmente 50% Provavelmente Não sei Você ganha um item Que ele fica na Na sua Na sua bag Tipo aquele da raid Que a gente tinha Ah Eu preciso botar o meu da raid No vault Pra abrir mais espaço Eu nem sei onde ele tá Na real Não sei se ele ainda tá aqui comigo O meu tá aqui comigo ainda Ah tá aqui comigo sim É E aí você Tem que completar As paradas que o item pede E aí é por isso Que eu tava naquela hora Grindando Sabe Tinha um De um planeta lá Matar não sei quantos Com o scout É Que ele pede Mate com o scout E Com Mas tem que ser Com o precision shot E não pode Recarregar Tá ligado Caralho Tem que matar Múltiplo inimigos Antes de recarregar Tá bom Tá bom Aí tinha que ficar Farmando lá Mas eu completei Aí a outra Que eu tô aqui agora É Eu tenho que Dar decrypt Em 5 legendary Irongrams E um exotic E eu já dei No 5 legendary Mas o exotic Não dropou ainda Eu acho que eu tô Com o legendary Pra abrir Não abre Não abre Se você tiver Com ele ainda Mesmo Tá Tá aqui Espera pra abrir Com essa quest Pra onde vir Ah tá indo Como você falou O negócio Que a arma Ocupa muito espaço Na tela Literalmente Essa é a maior Arma que eu já tive Ela é muito gigante Quando eu toco Pra outra Que eu jogo No pvp É que essa daqui Tecnicamente Tem Joga o que? Joga o que? Desce Joga na Asia O jogo Tá só 131 reais É que eu tô vendo No Kinguin O preço do jogo Ah tá A ver se tem Mais barato E não dá pra você Comprar pelo Kinguin Não? Mesmo na Asia? E jogar no Mudar outra Coisa de batonete? Fica loucado na Asia Ah tá Psycho Power Yuri Por que você não Para pra bater nos bicho Eu só quero Completar a quest Mentalidade Old Forcraft É Se parar pra matar Todo mundo No WoW Imagina Isso tá me lembrando De vocês jogando Diablo 2 Canati É tipo isso Ou Left 4 Dead Sim First Left 4 Dead A gente tava pulando Na parede Tentando É A gente tava pulando Na parede Tentando esquipar Metade do mapa Aqui Caiu? Não Aqui Ontem a gente falou Pra Nat A gente falou Pô tô usando A frase sua Ela que frase Eu sei daqui Ela eu não falo isso Só que ela falou Sabendo que Tipo Não colou Tá ligado Ela falou Nunca falei isso Nunca falei isso É Quando ela falou Que não espiarrava a caixinha Espiarrava a caixinha Eu entrei na tua quest E você tava aqui Isso Foi tipo isso Aqui não vai ter jeito Essa parte gay A gente vai ter que matar A gente vai ter que matar A galera Mas não é todo mundo Não Caraca Vem um Robô Um tanque Não Mas ignora O tanque dá pra ignorar De boas Ah Olha você Querendo ignorar Os bichos É Viu Ops Voltei Final Depende do bicho Tem um ogro Lá também Tem que apertar um botão Não tem não Já apertou É Ah não É do outro lado A gente tem que Vamos dar a volta A gente tem que matar Aquele olhinho Ali Aí vai liberar Essa barreira É Me lida Esse jogo É muito OP Igual do Halo Essa cópia de Halo Mal feita do caralho Cadê o Master Chief? Não pode jogar com o Master Chief? Você é o Master Chief É Só que ele pode criar um personagem Com o nome do Master Chief Que ele joga o topo Provavelmente já tem Ele deve ter Todas as combinações De Master Chief É Master Chief X, 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 X Master Chief BR Chefe e Master Deve ter também Master Chef Também Igual quando Quando eu falei Quando a gente foi fazer O Samurai No Final Fantasy Que eu falei Vou criar o Kenshin Aí o Willow Já tem Aí tinha até o Kenshin BR Óbvio que tinha Você pode fazer Um Master Chief É Aí Mas no Final Fantasy Que é um jogo Mó anime É muito Enfim Tenta agora Na expansão Com o Samurai Um Um Nossa Me lembra Quando eu usava O Nick De Kenshin E a gente saiu Junto com o Alvo Lembra? É E se você tentar criar com o nick K.Himura? É K.Himura Talvez, talvez, véi A espada tá sem munição e tá dando dano ainda Boa, ué, não reclama não, véi Você pode botar um K.Himura que você ainda faz homenagenzinha a Street Fighter Verdade, leve Isso tá todo do estilo Isso, Yuri, não joga muito Não dá, Yuri tá querendo entrar ali, não dá não Ainda não dá, já já a gente mata esse cara Ah, você ficou preso ali Você ficou fora? Ah, mas ele vai teleportar, ele teleporta Senão a gente podia ter feito Você ficar lá fora e matar os caras Não pode me matar agora, tem que esperar Maldito, tá fugindo Vamos dançar pra ele É, eu fiz a mesma coisa Nossa, 11 e 11 já Cara, essa minha roupa é muito feia, véi Que essas asasinhas de santo Mas vocês estão querendo uma terceira pessoa pra fazer a raid Mas não pode entrar em kill e pegar um random Quando, ah, o modo mais difícil da raid não Tem que ir lá no Solarium agora, Rick Volta pro The Rig Faz igual o Daniel no Overwatch Cria vários amigos Sai adicionando todo mundo O Daniel já era amigo de todo mundo Mas era assustador, cara A playlist do Dante, a gente pra caralho Isso aí adiciona em todo mundo Uma coisa maneira que tem Que eu usei hoje É que o Dash tá parado de chamar Guided Games, Euler Tipo assim Como são três pessoas na party Eu que tô sozinho Eu entrei num kiwi Onde duas pessoas do mesmo clã Entram pra ajudar alguém que tá sozinho, sabe Aí veio duas pessoas que estavam em grupo já E... Acharam eu que tava sozinho E a gente fez a parada É pra cá ainda, viu, Rick? Nossa, você atirando nos bichos Subindo uns numerzinhos, né Me lembrou quando eu vi gameplay daquele... Qual é o nome daquele jogo de tiro urbano também? The Division Ah, eu queria tanto que esse jogo fosse bom Esse jogo tentou ser um Dash em terceira pessoa, na verdade, né Qual foi a empresa que fez aquela merda mesmo? Onde é que você tá... Ah, tá aqui embaixo Tô lá, ou aí embaixo? É, Ubisoft, né É, então É a empresa que o Euler trabalha, mas não recebe O Euler é o maior fã da Ubisoft A melhor empresa Você passou de mim? Passou Ah, eu dei respond aqui De leve só Só de leve, né Tá Gente, a Ubisoft poderia ser ruim, mas aí existe a EA É A gente só se ia e compra a Ubisoft Caralho, mas quem tá querendo comprar a Ubisoft é a Vivendi, que era a dona da Blizzard Sim Era a dona? A Vivendi não é mais dona da Blizzard, não? Martins, né A Blizzard comprou a independência da... A Vivendi não era dona da... A Blizzard não é independente, ela é da Activision Não, mas então, é pau a pau, em teoria, né A... É uma junção A Blizzard é a Blizzard, Activision é a Activision Não, não é a Activision manda Se ela quiser, é a Activision manda Pelo que eu tinha entendido da união delas, é tipo Square Enix É É, Square Enix hoje em dia é... 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 é Square Enix, é uma só, né Exato Mas tipo, ninguém fala Activision Blizzard por aí É muito difícil Se associar as paradas Mesmo porque esse jogo aqui só saiu no... no Steam por conta de ser da... da Activision, né Mas é... é por isso que naquela... naquela época a galera da... da GVT ganhava mensalidade mais barata no... Uhum Porque a Vivendi também era dona da GVT No... na... na guilda a galera fazia esquema pra tipo assim... Tinha uma pessoa com GVT, a galera dava toda a grana pra ele e pagava mensalidade de todo mundo Caramba Faz sentido Faz sentido, né Economiza, né Os caras foram um idiota e não locaram uma conta com uma conta, né Uma conta de GVT com uma conta de ouro, então... Uhum Ah, abri Não, foi nessa parte da missão que eu juntei com você Uhum Eu fiquei triste, né, porque eu nem fazia isso na época que o ouro a 15 reais e o GVT era 12, sabe Hoje em dia eu nem sei quanto tá o ouro, né Acho que é 22 ou 24, uma coisa assim É louco Ainda tá bem mais em conta do que o Final Fantasy Só que o serviço do ouro compensação... Uhum O Final Fantasy é muito caro, né É que o Final Fantasy só pode pagar em dólar, né Exato A mensalidade dele é cara, os serviços são mais em conta O que tipo de serviço você tem? Trocar aparência, trocar de server, todas essas coisas É... Trocar de nome Espaço Não, isso não Isso não Comprar coisa no shopping também é mais barato As coisas do shopping da Blizzard são mais caras O ouro Se você quiser trocar o teu personagem de facção e de servidor Sai mais de 100 reais fácil, velho É, então Vale mais a pena você acabar comprando o boost de level Tô correndo, Henrique Peguei mais um Legendary Angra, hein Guardar tudo pra abrir quando a caixa aparecer Foi que nem quando a gente era da... Aliança em Goldrinha Eu Kun decidiu mudar a gente pra Azalon É que pariu, né É NECUN NECUN Essa pessoa horrível Caraca O Euler me fez gastar um dinheiro Porque eu transferi muito mais de um personagem, velho Porra, Yuri Agora você tem um monte de amigo Tem um estétil de caralho aí De nada Aham Você tá... Você tá dizendo que isso é uma boa coisa? Tá feliz, Yuri Ô Felizão com a cambada de macaco que eu tenho que levar todo dia É verdade Se o Euler não tivesse essa estética aí, por que tá com a gente no Final Fantasy? Eu já falei que eu largava, mas o Thiago Souza não me convidou, então Culpem Thiago Souza aí Quando era pra largar, eu falei que ia largar e não larguei Agora não vou mais largar mesmo, não É Ah, você tá com o Super, não tá? Aí dá pra dar um shot no bicho, eu tô também Qual que é uma coisa? Tomou um tirambaço Esse é um coisa que você não tem só Como é uma coisa? Ah, né? Ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá correndo e para para matar o que tem que matar, tipo abrir portas, essas coisas, o resto... Quanto que é a BlizzCon? 3 e 4. Mas isso é foda, você tá jogando o joguinho pra quê? Pra dar tiro nos bichos, aí pra jogar certo você não pode dar tiro nos bichos. Mas aí você tem que dar o tiro nos bichos certo, né? Mas e a diversão? Onde é que tem? Onde é que tá a diversão? A diversão tá em pegar o loot maior e ficar esfregando A diversão é jogar o jogo o mínimo de tempo possível, Rick. Exato, exato, isso que eu notei. Cadê o Murica fuck yeah? Não tá fazendo Murica fuck yeah, destruindo tudo. Você autou? Sim. É, não vou conseguir pegar suas Orbs. Olha suas Orbs aí. Vou guardar pro Mini não. O Mini não. O Mini não. Cadê? Vai pra frente. Não, cadê o servitor? Ah, o servitor veio pra cá. Morri Morri É, muito bom Me reserve Cadê? É, tô aqui Não consigo Aí ó, fica brincando, os bichos vêm tudo agora Não consigo mesmo Pronto, agora eu consigo Minha vida de melee no jogo com as pessoas tem arma É só o misc que tem o melee? Como assim? Warlock? Não, não, não Todas as armas você pode usar em todas as classes Mas pelo que eu entendi, o titã deve ser melhor no melee Porque se eu não me engano ele tem um negócio que é... Que é... Que é... Tu ganha um escudo quando você mata as pessoas no melee? Alguma coisa assim? Hummm Nossa senhora A gente tem 4 orb com 1 tiro A gente tem 4 orb com 1 tiro Ah É o super com Hummm Não tem que clicar Você clicou? Porra Pegando fogo Ok Eita porra Eita porra Eita porra Caraca o Rafa chegou com o capeta do corpo Caralho Eita porra Eita porra Eita porra Ele entrou com o seu patrulha Eita porra 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 Iiiiih! Melhor coisa! Rafa, fala mais um pouquinho e depois vê no Youtube como é que você tá falando, velho. Que isso, cara? Caralho, velho. Sabe a mais fortíssimo. Eu não sei o que tá acontecendo. O Rafa começou esse pacto novo, eu achei maneiro, velho. Eu peguei mais um Legendary and Grand na quest aqui. Eu tô no cap de bling aqui do negócio lá. Ah, eu também tô. Vamos passar pro Trevler antes, só não vou abrir o Zengren nenhum. Tá. Ah, eu já posso abrir o meu já. Ah, olha só, eu não sabia que se você segura o botão de melee quando você tacar a espada ele defende. Sim. Olha aí, rapaz. Vamos pra terra, então. Manda aí. É o que manda? Aham. Pra terra que eu digo é Travler, né? É Travler. É Travler. Abri o meu Bright Ingram também. Niburay Tu, Ingram. É, eu vou abrir meu Bright Ingram também. A única coisa meio ruim do Destiny é ver as mensagens e responder as mensagens. É, velho. Às vezes eu nem vejo. É, é estranho. Por exemplo, eu queria, por exemplo, sentar no Fire Team de alguém, eu queria dar inspect no cara, sabe? E eu não consigo. Aham, aham. Aham, aham. 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 Ai ai. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Cuidado, Rafa. Ficando zoando o amiguinho possuído aí. Acabou o merda. Vai pro jornal, aí fica com negócio. O Rafa vai puxar seu pé de noite. Cê fez sua bicha do tribe, pô? Não, tem que fazer. Eu tô fazendo a minha aqui agora. Eu peguei a aparência de alguma arma, deixa eu ver. Peguei outro speeder. Eu tô no cu, velho. Rafa? Só que ele não é mais forte. Agora tá bom, né? Mano! Eu peguei a alteração de uma arma chamada Hard Light. Tava muito foda a sua voz, Rafa. Você tava possuído pelo Satã, desculpa dizer, mas... Tá foda. Satã, Satã tava no corpo aí. Como é que... Tomou uma pastilha aqui. Tomou uma pastilha, né? Como é que faz pra depositar um item no... Ah, store aqui. Não dá pra dar store no item da raid. Nem no item da quest do Red King. Não sei o que que deu. Olhei... Fui lá no áudio tava cheio de Steam, áudio... Driver, não sei o que. O que deu foi... Foi Satã, Rafa. Tem que parar de fazer. Tem que parar de fazer esses tipos de pacto aí. Se não quiser que sua voz fique ruim, cara. Só isso. O meu também tem esses Steam, não sei o que das contas aí. Carma, vira bonitinho. Deixa eu quebrar esses item aqui. Não presta pra nada. Cadê? Agora vamos fazer patrulha. Tô falando em Steam. E a gente completa sua torta. Todo mundo sabia, né? Que aquele... Estão operacional do Steam lá... Ele tá aí ainda! Tá aí, ninguém usa. Controle também, né? Será que ninguém usa mesmo? Aquelas Steam Box não deve ter feito muito sucesso, né? Cara, é bem bom que você compre um computador sem ter que saber de computador, mas... Eu duvido que o pessoal não esteja pedindo pra botar um Windows ali no lugar do Linux. Mas até onde eu sei, ele é um... Ah não, ele roda no Linux, né? Ele roda um Linux que eles fizeram na... Cara, Nintendo já vai comprar um videogame. É, além disso... É, além disso... Nem vou abrir esses ingram, Henrique. Segurar a vontade, Henrique. Abre não, abre não, abre não. Três ingram. Cadê? Escolhe um lugar aí que a gente ou faz as patrulhas ou faço mais uma quest. Se ele quiser jogar um LoLzinho, ele já precisa botar o Windows e tirar esse Linux do outro. Ah, o LoL não tem pra Linux, então tem pra Mac. E aí tá Linux. Linux. Estou assistindo o penúltimo episódio do... Bagulhos estranhos. Bom, bom, bom. Do que? Bom. Strange Things. Ah, Strange Things. Bom. Eu vi uma reportagem que eu achei interessante sobre isso aí. Hum. Um dos atores da parada tá proibido de entrar nos Estados Unidos. Quem? Porra. Caramba. Ele foi parado no aeroporto com a mala dele com drogas e aí... Nossa. Mandaram ele embora. Eita, qual deles? Mandaram ali. Eu não sei quem é, cara. Porque tipo, 50% dos garotos tem 13 anos, então seria bem sinistro se fosse um deles. Vejo pra você, peraí. Ele é um do núcleo adolescente. Do núcleo adolescente. Quero saber se o guarda do aeroporto virou e falou, Sir, there's some strange things. Strange. Caralho, Elnor. Sua voz parece muito com a do Rick mesmo. Não deu pra... Troquei minha capa, Yuri. Vou ter uma camuflada agora aqui. É. Pra combinar com o resto da minha roupa. O guarda do aeroporto podia ter feito que nem fizeram logo em Game of Thrones, né? Daí, pra onde você quer aí, filho? O cara contou que ele tava vivo no Game of Thrones e o guarda deixou passar. Ah é? O... Jon Snow ia tomar uma multa por excesso de velocidade. Aí o cara se ligou que era ele e falou, não, deixa você passar se eu me contar se eu tá vivo. Aí o cara contou, o Jon Snow contou. Caralho. Foi muito bom, cara. Essa entrevista foi muito engraçada. Vamo pra terra, vamo pra terra. Quem vai acreditar no policial, velho? Ou, esses dias pariu o Jon Snow acelerando de carro e ele falou que tá vivo. Tá bom. Tá, tá bom, tá bom. Não só isso, como metade da internet já sabia que o Jon Snow tava vivo, né? O nome do ator é Charlie Heaton. Ele faz um tal de Jonathan Byers. Eita porra, ele tem muita cara de drogado, Jon. É drogado, sacana. Você não assistiu a primeira temporada? Ele tem 23 anos. Não, eu não assisti ainda não. Tá na idade, ele tá na idade Prime aí. Mano, se você assistir, é o moleque que você mais acharia que está usando drogas. Eu botei a cor do Brasil na minha navinha aí. Aí, Brasil, BR, UE. O ator foi parado no LAX por cachorros que cheiam drogas, né? Eita. LAX é onde eu vou quando eu vou pra trabalhar na Riot. Aí, ó. Não leva suas drogas, Henrique. Deixa suas drogas em casa. Ó, os oficiais da fronteira acharam traços de pó branco nos seus itens pessoais. Evita o talco. É, e evita a maquiagem, né Henrique? Pior que eu já vi cachorro lá mesmo. Uns Beaglezinho. É Beagle? Que maneiro. É. O melhor cachorro. Sem olfato mesmo. Ó, o The Sun, né, o jornal, citou que uma fonte anônima confirmou a eles que tinha uma pequena quantidade do que deveria ser cocaína. Ah, não. Aí, ó. O que deveria ser cocaína é muito boa. Ele foi mandado de volta pro Reino Unido na noite da premiere do serial. Porra, hein. Ops. Aí, ó. Tem que matar os bichos e pegar... Eita, porra. Eu acho que isso aqui é raro, viu, Ricardo? É. Que o que? Eu acho que esse cara aqui vai dropar uma caixa. Não é possível. Ele não foi preso, mas foi detido e mandado de volta pro Reino Unido. Olha aí. Cara, se o cara fosse usar uma parada dessa, ele tinha que ser que nem o Dexter era assim, cara. A gente ia... É. O cara tem que ser o... É, do Pocah, acho. Desculpa, mas... Se ele... Se ele comprou cocaína na Europa pra Terra Z, pros Estados Unidos, ele é muito burro. É mais fácil comprar cocaína nos Estados Unidos. Mas, ô Euler, o cara quando usa uma parada dessa, ele não pensa muito bem em esconder as paradas, né? Ele fica doidão e não vai conseguir esconder o Pocah. Deveria, deveria, deveria pensar. Aí, ó, completão. E aí, será que contou? Vamos ver. É mais interessante que ele passou pelo aeroporto na Europa com isso. Olha o item. Ah, contou, contou. Aí sim. Bora, bora. É, a Europa viu o pau branco e falou foda-se. É, foda-se. Os americanos se viraram com isso. Já que tu olha pra ele, tá sempre com aquelas olhinhas de frente assim. Europa pega o pó branco. A orelha, cê tá sempre com os falhinhos. Pior que tá mesmo. Na Europa, cê pega o pó branco, o nego fala só um... Ou, vai com calma aí, cara. É. Toma cuidado com isso aí, cê é forte. O Rick já foi no Red Drift aí, ó. Foi, foi. Tem que matar os caras ali, aqui. Ficou tomando cogumelo. Tomando cogumelo. Não tá mais cara, né? É, deve ser. Vamos ver se tem mais cara aqui. Tem que ser algum cara específico? Acho que não. Não tá tropando aqui os bichos já. Eu tenho um item, que eu tava vendo ali, que ele mostra a localização das caixas pra mim e pro meu Fireteam por quatro horas em um planeta, velho. Ah, que da hora. Então, qualquer hora dessa que a gente pegar o... Consumível? É, tipo, consumível. É, que cê compra... É, que cê compra... Não, você melhor usar. Cê comprou, tipo... É um mapinha, cê acha que cê pega isso aí com o Cade, velho. É, eu devo ter comprado com o Cade mesmo. E aí, uma hora que a gente for sentar e ficar fazendo public event igual a gente ficou fazendo o outro planeta lá, a gente bota isso aí. Mas é um planeta específico ou qualquer planeta? Eu acho que o que eu tenho aqui é da EDZ aqui. Deixa eu ver. É da EDZ. E eu tenho aquele Fireteam Medalion que aumenta o XP que a gente ganha por quatro horas também. Será que aumenta a velocidade que a gente pega a Bright Chain, Grum? É, deve ser isso aí. Oxi. Tá droppando os itens pra você? Não desses caras. Será que é public event? Isso aqui não, né? Isso aqui é isso não, velho. Ah, vamos pro outro lado ali matar os ninjazinhos, né? Os ninjas da rocha. Vamos representar. Vamos pro outro lado. Ah, esse aqui droppou. Ah, esse aqui droppou. Tem a ver com aquela quest. Que quest? Falta um só, Rick. Não tem uma quest que a gente fica tentando achar uma parceira pra uma raia? Sim. Toda vida você não consegue, acho que no próximo dia ele vai conseguir. Isso aí, como diz o Kung Guerreiro da Luz, né? Tá aí pra isso. Será que não é porque a gente tem que fazer reputação 8, não? Talvez, talvez. Talvez, mas... Não sei se tem que fazer essa peste. Entendi. Ó, pegou um lendário aí. Sei lá, dá uma cheirada na raia. Que bobeira. É, é possível. Legal, mais um, Yuri. Achou outra coisa aí? Achou outra coisa aí? Patrulha? Outra coisa o quê? Já matou, cara. Então, mas a gente tem que achar mais uma, né? Sim. Tem uma aqui, ó. Ó, como é essa aí? Fala aí. Combat Mission. Tá bom, pelo menos tá dando xcer com o meu paladinho. É só matar. Ele me defeito já? É só matar. Deve matar esses... Esses... É... Cabal aqui, deve dar. Dá sim. Rafa, tá assistindo me stand daquele maluco chinês. Jesus, cara, é bom. Cara, é absurdo. O cara joga demais, cara. É, eu não entendi. O que é que diabo ele tá dando? É, eu vi, eu vi. Acho que foi. Hot King Crew aí, ó. É cartas que eu nunca peguei. Pô, essa já é uma arma, não? Já é uma, só que não é a final. Não é a final, né? Não, não é a final, né? Não. Essa... Essa squash, elas tem tipo 3 partes, digamos assim. Ah, legal. Eu vou voltar agora pro... A gente precisa... Já dá pra equipar ela? Não, não dá, não dá pra equipar não. Ah, não dá, não dá. Ah, não dá, não dá. O resto... Oh, o resto... O resto é um, blá 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 blá. Deixa eu ver aqui o que é que isso é. Rafa a flag, eu nunca die. Deve ser public event. Vou fazer dois public event. Rafa a flag? Pera aí. A próxima raiva é assim como a primeira. O que você precisa fazer é cuidar de dois public event... PORRA RICADO! PORRA RICADO! PORRA RICADO! VOCÊ! VOCÊ! VOCÊ NÃO ACREDITOU EM MIM! Vambora! Acreditei, cara! Eu... 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 Falei aqui da charada e você duvidou. Tô feio aí. Você é o charada. Você é o charadinha. Char... Charada brasileiro, supla! É o seu charadinha. Tem um... Esse public event começa em 4 minutos. Lá de cima de Sunk in Island começa em 1 minuto. Vamos pra lá de cima? Bora. É... Da... Fast Travel? Aham. O lá de cima é de Dig, eu acho. Só falta agora vocês queiram falar mal do supla. Peraí, peraí. Do... Do... Do Sunk in Island ou do Sludge? Sunk in Island. Ih, eu... Dei errado. Pô, supla? Supa é isso aí, pô. Eu nunca falo mal do supla. Ou a gente pode fazer 2 public event ao mesmo tempo. E... Completar. Não, e daí você não vai pegar os itens de um, eu não vou pegar os itens do outro. Qualcum. Se você olhar lá no placar de ranking de Blood, ele tá em quarto lugar no melhor. Caralho. De todos os dois. Sim. Eu fico muito em dúvida às vezes de umas jogadas que ele faz, e aí mais pra frente é que eu vou ver um raciocínio por trás, né? O supla? É o supla foda. É o supla foda. Melhor jogador de card game da vida. Mas qual que a gente vai falar? Hearthstone? Não, do... Da do... Wifestone. Wifestone, justamente. Entendi. É tipo... É tipo... Halfstone, mas com mais Wifes. Hum. Ou seja, é melhor, né? Melhor, né? Aparentemente. É a versão melhorada do... Bem melhor. Ah, tem uma caixa aqui, Rick. Vende assim, né? E daí? Eu fiquei umas partidas assim, tem uma partida muito bem importante, Rafa, porque ele tava com poucas cartas na mão. Ele tava com duas belphegors na mão, né? Tipo... Então tipo, ele resolvia o problema dele de carta na hora, né? Sim. Comprava duas com cada belphegor. Só que ele tava evitando usar elas porque ele tava enfrentando sword. É. Então ele tava com 13 de vida. Ah, tá. Mas ele não queria... Ou ele faz um trabalho pro ele, gente. Sim. Ele não queria, né? Baixar a vida dele pra 10 e deixar o sword ganhar mais fácil o jogo. Ah, mesmo esquema, Rick. Deve dropar um... Um tank, né? Certamente. Ok. Ele não fala no stream, mas ele vai clicando nas cartas pra dizer o que que ele vai fazer. Sim. Ele percebe que ele vai clicando bem rápido num monte de cartas. Vai que ele fala em inglês, nem vocês não entendem nada. Não, não. Ele não fala. O stream dele não tem voz. Ele fala pela... Pela língua mundial dos cliques. Ele fala pelo coração das cartas, justamente. Isso. Desde quando ele fala em inglês, também responde em inglês, né? Os inglês nem quebrados. Como eles chamam? Caiba... Caiba? Caiba? Caiba, caiba. Nossa senhora. Caiba, caiba. Todo isso, o stream do Yu-Gi-Oh! ainda tá rolando, né? Tá rolando. Os piores são... Que temporada que tá? O que do Yu-Gi-Oh! que tá rolando? O Twitch tá streamando o Yu-Gi-Oh! Todo Yu-Gi-Oh! Não, o Twitch tá streamando propagandas e tem Yu-Gi-Oh! Tem Yu-Gi-Oh! no meio das propagandas, tá maneiro! Tem Yu-Gi-Oh! no meio das propagandas, tá maneiro! Tem Yu-Gi-Oh! no meio das propagandas, tá maneiro! É muito idiota! Mas... O card estava passando Yu-Gi-Oh! muito ruim. E a versão da 4Kids ainda, né? Tipo, nossa mãe! Mano... Yu-Gi-Oh! é uma parada que ela é tão ruim que ela dá uma volta, velho! No Yu-Gi-Oh! o problema é que ele dá duas voltas! Não, 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 não! Ó, vou abrir outra vez aqui! Yu-Gi-Oh! não... Não leve o Abreed como se fosse Yu-Gi-Oh! de verdade! É porque o Abreed eu me leio de tudo, velho! Eu só conheço o Abreed também! O Abreed é muito bom, mas Yu-Gi-Oh! é muito ruim, cara! Valeu, Yuri! Conseguiu fazer a parada? Estamos fazendo um Public Event! E eu tô vendo você dando unlock nos campos de força malucos aqui e fugindo de um tanque aranha ali! A gente liberou o heróico ou não? Não! Vamos liberar agora? Sim, eu já botei um... Eu vou botar o outro aqui! Vou botar o outro! Boa! Liberou! Ah, Yu-Gi-Oh! Descendo lança missa no hotel! Né? Yuri, isso não é Pharah não, Yu-Gi-Oh! Que pena! Que se eu fosse a Pharah eu tava destruindo esse jogo! Just... Saudades da Pharah! Bem lembrado! Deixa eu comprar minha Mei logo antes que eu peguei esse filme! Antes você vai esquecer! Acaba amanhã o evento! Ah, é? Nossa, cara! Não joguei uma partida! Que triste! Eu também não, cara! Tá merda, velho! Que que eles fazem todos esses jogos de uma vez? Que são legais! Alguma coisa de Stranger... Whatever... Aqui na... Aparentemente o SBT passou o primeiro episódio do Stranger Things? Não foi? É, o Netflix tava com um esquema com o SBT Eles tinham umas propagandas assim... Eles passaram da meia-noite de ontem pra hoje, né? O... o legal desse... O Netflix tinha comprado uma hora da programação do SBT Pra poder passar as coisas de Stranger Things É, legal! Depois desse... Desse Stranger Things... Quando acaba... Você acaba de assistir no... No Netflix... Uh! Peguei um Exotic em grande! Vai dar... Vai dar boa! Rick pra fazer a outra Quest lá! Aí ele... Ele começa um programa que o Netflix fez Que tem 20 episódios também de meia-hora Que se chama Behind Stranger Things! E é tipo várias entrevistas com o cast! Ah! Vocês sabem, né? Que o Silvio Santos tem uma... Descrição Vitalista! É! Vitalista! Eu lembro quando ele falou Netflix! Eu lembro também! Eu não assisto mais televisão! Eu não só assisto Netflix! Tem um... Que vai começar ali no Outskirts Rick! Um minuto! Bora! Isso me lembra do... Do episódio do... Do Rick e Morty que o... O Rick aparece com um monte de Nintendo 3DS do Zelda! Que ele fica... Não! Dá pra comprar um monte não sei o que! Daí ele fica... Nintendo give me free stuff! É. Tá aí. O Rick e Morty! Fáudade do Rick e Morty! Cê assistiu né Rick? Sim! Cê assistiu essa temporada todo também né Yori? Tê assisti, porra! Ah tá! Mas só me faltou o último episódio! É muito legal, cara! Último episódio é o do presidente, não, né? É o do presidente Não tem muita cara de último episódio Mas é muito divertido Ele brigando com o presidente Os segredinhos que tem lá Já falei que era o meu problema Com o último episódio, né? O outro presidente A melhor parada É ele falando Aqui está a arena de briga De escravos de Lincoln Ele libertou os escravos Mas não todos eles Tô chegando aí Você não usou o fast travel? Usei, mas eu fui pro outro lado Que eu queria andar de motinho um pouquinho Vou ler da mataca Ah, tem um cristalzinho aqui Bonito Cadê a moto que você tirou? Como assim? A nova, o novo speeder que você tirou Ah, mas ele é pior do que o meu Eu não tô usando não Esse aqui é melhor Tomando coisa Eu só tenho esse speeder safado aqui Que eu pintei com tinta souvenir da Ferrari Esse eu não sei Esse eu não sei liberar o heróico É só um daqueles bichos gigantes Vou... Você tá com o super? Ah tá, não Esse aí carregou não Coisa, já vou dar o super de cara logo Vou carregar mais Ah, eu sei como é que é esse aqui sim Como é que é? Libera o heróico Tem uma hora que vai ter duas bolinhas Deixando ele invencível ao mesmo tempo Tá vendo? Tá ligado? Tem que matar as duas bolinhas rápido É isso Ah, esse aqui tem uma só É, é porque a primeira é uma só Aí quando aparecer as duas Eu vou usar o super pra tentar matar as duas Boa Então não tiver morto Agora ele vai aparecer com duas bolinhas Não, ainda não Ainda não Ele vai me teleportar Agora Agora ele apareceu Eu acho que são três São três Ah, morri Eu preciso pegar suas orbs pra encher meu super Peraí, vou tentar te rever Não, já, já, já Redei Vem aqui do lado Tenta matar aquela orbs rápido Matei Vai liberar o heróico Boa Cadê suas orbs? Não sei Dei em algum lugar aí Só reviver não Aqui não tá, aqui não tá restrito Tá putaço agora Vou correr antes que eu tomo aqui na cara Ele vai me teleportar de novo Ele também vai Nossa, ele me teleportou muito alto E eu dei um dive muito sinistro Tá tranquilo Tá tranquilão Eu tenho uma skill que chama Phoenix Dive No meio do pulo eu consigo voltar pro chão direto Ele enche minha vida E se eu tiver com o super ligado ele explode todo mundo embaixo Ah Peraí Não, 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 não Não precisa não Foca no bicho É Ele tá com... Falta um terço da vida dele ainda Falta um minuto e quarenta Mas eu acho que dá Não, dá se a gente focar, tá legal? Eu preciso encher meu super de novo Não, não vou encher Ele tá me teleportando de novo Não, a gente tira muito pouca vida dele Quando ele fica putaço Eu tô tirando dez por tiro Ah Eita Errei Vou ter um sniper aqui pra resolver um pouquinho Teleportou de novo 30 segundos Taca granada? Taca tudo que você tiver Eu não entendo nada Eu morri Foca aí Tô batendo Bate que eu já dou release Se eu pegasse munição roxa Talvez eu conseguisse Deu, deu, deu Consegui Em cima da... É, mano Vou deixar você ler o puzzle primeiro Ver se você adivinha Agora com pressão Fica difícil, né? Não, velho Que isso Eu acredito em você Eu acredito em você Deve ser pvp 4 e 4? O time de pvp, se não me engano, são 4 ou são 5? Não sei Não achei Dive into the crossbow Isso aí Two matches Bora Bora, deixa eu já botar o setup de pvp aqui Eu tenho friend pelo menos Deixa eu ver esse lendário novo que eu peguei aqui Que é o Scout Rafe Ah, é bom Putz, mano Quando o terceiro é foda O último é foda Difícil Fazer quantos Nightfall? Sim, mas tem um cat É fazer Nightfall mesmo? É fazer Nightfall, mas tem um cat ainda Ah, qual que é? Tem que sobrar 5 minutos Eu acho que dá, hein? Só nós dois não dá Vai explodir, hein? Eu tô olhando Eu tô olhando aqui o negócio Depois eu vou fazer as quest Caralho, velho Difícil essa quest, hein? Putz Eu nem sei se vale a pena a gente continuar investindo nela Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer a última parte agora Ah, vamos fazer o do crossbow e deixar pronto essa Nightfall aí Porque, tipo assim O Nightfall essa semana dá pra fazer com 5 minutos sobrando Mas é Não, não dá Mas não dá, dá sim Mas aí a pergunta é Se entrar eu, você e mais um cara que não tá na quest Vai contar? Ou os três tem que tá na quest? Não faço ideia Eu acho que não precisa Mas não acho que precisa ser os três, não Tomara que não Mas é bom saber Quer botar duas partidas no PvP aí? Deixa eu ir no Draven ali primeiro E entregar os negócios da uma fast trail Tá, bora Caraca, travei no 270, mano É A gente travei de novo Só vai cair de novo se a gente fizer o Nightfall Não sei não Nossa, realmente Ah cara, todos os itens que cai pra mim é tudo 265 no máximo Sim Os itens que caíram acima de 265 foi o Nightfall Uhum E eu vi um cara no Crustible que tava 280, velho É possível, é possível Tomar no cu Essa galera sem vida aí, meu Só sabe jogar esse joguinho Uhum Tem safado Um handling safado Bota aí o PvP Ah, é o que tem que pôr, né? Ou você quer me ajudar a fazer as outras classes azul? Pode ser Não sei o que escolhe Tem uma caixa azul aqui já Tô com três, né? No meio do caminho Mas as três eu não consigo avançar nelas Tirando a Red King dá pra avançar um pouco mais Por que que você não consegue avançar nessas... Porque uma eu tenho que... Eu tenho que conseguir dois Scout Rifles pra dar Dismantle Ah, você falou E outra eu tenho que... Eu tenho que decryptar um Exotic Angra Qual que é essa daí dos Decrypt? Relics of the Golden Age De qual mapa será que é? Eu acho que é daqui mesmo, velho Não? Essa daqui é em Hans Find Glow and Fallen Eu já fiz essa caralha dessa quest, velho É, eu fiz ela hoje Achar os Fallen brilhando Mas eu te ajudo Aqui, ó Fechou? Ok Mais de um, inclusive É, aqui, boa Agora eu tenho que pegar cinco pecinhas Três Fechou mais? Meu item level baixou? Deixa eu ver Não, baixou Eu não posso ficar com esse setup, não Se não eu vou fazer PVP Tem que botar o setup direitinho Tem a caixa aí? Uhum Eu ouvi o barulho Você vai abrir minha caixa Eu ouvi o barulho, você vai abrir minha caixa Eu ouvi o barulho, você vai abrir minha caixa Eu ouvi o barulho, eu ouvi o barulho, eu ouvi o barulho, você vai abrir seu barulho e o barulho e o barulho Não, acho que é aqui, deixa eu ver Ah, então, ele tá marcando aí, mas eu não sei Ah, é aí dentro Ele tá marcando em cima do caminhão Puta, eu fiz essa quest, velho Eu me fudi pra fazer essa quest Pera, não, cara Caralho, por que ele tá aqui pra fazer de novo? Cara, eu me fudi muito, velho Tanto que eu tava assistindo o começo do Stranger Things Fazendo essa quest E eu tive que parar de assistir pra terminar a quest Que eu não tava conseguindo passar, simplesmente Então você não passou É, aparentemente Faz a sexta aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Peguei outro Legendary Ingram Tô, 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 tô bem arrumado pra essa quest aí Aí, é o Lost Sector essa porra Eu fiz contando como Lost Sector, eu acho Ah, disable EMF field Eu não dei disable nisso aqui Quando eu fiz Eu tenho certeza, velho Que eu só vim aqui Peguei o loot e fui embora Destrói cabal de vice Destrói cabal de vice Oh, meu Deus Ah, eu tive que ir pra você Bem, se eles não conseguem fazer nada mais do que a gente Eu não sei Mas o padre e o padre destrói tudo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Peguei a outra parte Uhum É lá no Devrim É lá no Devrim Dravim Lá no Derp 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 Derping Dravim 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 Vale Eu tô armando Um pouquinho Agora é eha Ahnhauer Ele está reis Uma arma da hora Dessa Senhor É um altar rifle No Diz que é um altar rifle Nãoetaan Bosta Eu peguei, chama Mida Minitool, 277 poder que eu peguei. Boa! 277... Tem um quadro sinistro aqui. E eu peguei, chama Mida Minitool. Matar uma galera pra ver se a gente pega... É isso mesmo. O código da... Ah, tá aqui. Na verdade, é. Tem. Vou dar spoiler da quest. Hahaha. Não, não é? Eu acho que isso é explosivo do que é o que tem. Hahaha. Plantar explosivos. Hahaha. Quem planta explosivos colhe o que? Colhe morte. Nossa cara, o reload fica muito rápido. E eu acho que se eu tivesse usando aquela minha arma com o reload absurdamente rápido, não ia ter tempo de reload não, velho. O jogo ia bugar. Caralho. Acabei de ver você recarregando aqui, realmente foi bem absurdo mesmo. Isso, eu tenho uma arma que ele recarrega rápido desse jeito por padrão, sabe? Aham. Então se juntar com esse buff aqui, eu não sei como é que fica não. Olha, eu dei outro reload sem o buff, pra você ver. Algum... Vamos lá". Tem um pequeno estúdio. Um tipo de grupo que tem que ser curado. Mas não se desculpe. Mais escolhas. Você vai ter que cair a porta, galera. Não se desculpe. Como é que o Zé Pequeno chama em inglês? Little Joe, não é? Não sei não. Até o melee ele dá um dash pra frente? Oi? O teu melee ele dá tipo um dashzinho? Ah, ele vai... Um pouquinho. Mas não muito, não. Não, 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 não. Vai entrar um monte de glitch, vai entrar barato, vai trocar ela com... Não, pode fechar, sério. Não deixa aberto. Carreguei meu super... Com a sua bolinha. Boa. De luxe. Assim que é o... que é o bicho Aqui ó Eita Você que matou alguma coisa aí? Ah, tem que pegar esse negócio Não sabia não Ah, se eu tivesse um pouquinho mais do meu super chegando aqui eu acho que eu tinha enchido ele inteiro Ele caiu, ele foi pra cima do meu ult Minha munição acabou Do meu granada GRANADA Tem essa munição da... da branquinha aqui Não sei Tinha um bicho aqui Ficou invisível? Não Eu acho que tu deu um phase out no jogo aqui porque você sumiu e depois apareceu fazendo uma pose muito sinistra Opa Caiu uma scout rifle pra mim Aí ó Você não pode comprar e desencantar? Não tem que ser Ah não, é verde né Exato, tem que ser azul pra cima Pra baixo ele Não é aqui? Não, não é não Eu tô viajando Eu acho que é aqui mesmo Eu acho que é aqui mesmo Aí sim Opa 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 Tem uma caixinha aqui Champions Cache Code Tem que matar o cara Tem que matar o cara É, esse aqui deve ser um Lost Sector também Bota aí um negócio em isso Bota outro Cara, eu não achei munição ainda Cara, eu não achei munição ainda Você botou o flare aqui? Aham, lancei o flare Ah não, era só a gente ficar aqui É isso Preparado pra lutar? Você tá com o Super Não Você já? Tá, eu vou lutar quando... Eu tô, meu tá Tá Já viu, o primeiro bichinho mais forte eu uso Eu vou ali porque eu quero ver se ele caiu munição branquinha Tá bom Tem uma coisa aqui, eu acho Ah não, é parte da Quest Eu vou ali Eu vou ali Eu vou ali Eu tô Eu tô Deixa eu girar as duas aqui em cima Eu tô por um peido já tive a ponta Ativou Próximo bichinho forte, né? Próximo bichinho forte, né? Próximo bichinho forte, né? Active Uh, Legendary Engram Boa Vai matar tudo aí Boa, deu pra limpar bem Pessoal, tem uma orb aí Que é o capitão daqui, ó Vai ser forte, hein? Uhum Boa Matou? Uhum Abre a caixinha Boa Boa Por que você conseguiu conectar uma arma? Um Tenglimer Um Penglimer A terra do troço, troço lente Vamos ver Aqui perto Aqui Pegou a quest? Vou pegar agora Se eu não morrer primeiro Morre Dei, respawn instantânea E aí, qual que é a quest? Eu não peguei ainda Eu morri Ah não, na verdade eu peguei Não Ah, ele deve estar no cooldown da quest Sei lá Ah não, começou assim Começou, tá aqui Eu ia agregar Ah sim Vou baixar um pouquinho a música Ah não, tem um falem pirocudo aqui Carreguei meu super Se for usar, você dá um toque Tô usando Girou duas não? Girou? Uhum Cadê a segunda? É Achou? Não, não Eu não sei Não, não sei Vamos matar os mobs aqui Enche o super Cadê ele? Tá lá em cima Mata o copo mesmo Não, caí do nada, sabe? Tropeça Afasta é atirando esse negócio Uhum You jest You jest É um jeito muito estiloso de falar isso Tá de sacanagem Onde você está? Eu estou correndo aqui, é meio que voltando para a igreja É, é voltando para a igreja mesmo Ah, vai botar um negócio aqui e vai forçar eles vêm para cá Tá aqui Já ativo hoje Eliminate da bola Aiii Eita Ah, acabou minha munição branquinha Eu vou melee com ele para matar ele na espada Tenta não morrer Vai morrer? Tenta não morrer Ah sim Eita Tem que ir seguindo o servidor aqui Ah Eita Eu segui a Quest no lugar certo? Uhum Ah, tá aqui, ó Atrás de você Filho da puta A gente tá com o ult? Não Eu vou ult, então Ok Morri Peraí Vai reviver, né? Eu não vou ult reviver, não Não preciso, não Mas eu vou morrer Bem que é capaz de eu morrer, anyway Você ultou? Ainda não Tô esperando você voltar Tô aqui Onde o servidor teleportou? Não sei Tem que achar É, mais pra frente ainda Vou voltar Vem Não gerou a orb Não Acho que é porque o bicho não morreu Será que é isso? Acho que é Tá pra direita Isso, pra ir pra onde você tá Ai, seguiu o bicho o mapa inteiro, velho Toma no cu Ah, seguiu o bicho o mapa inteiro, velho Tô limpando os trash aqui Acabou de novo a munição, velho Tô chato na porra Acho que eu vou morrer Morreu O bicho morreu? Aham Ah tá, que eu tô no bico do corvo aqui Ah, contou Acabou Droppou nada, velho É, vai droppar com o cara agora É, tem que voltar lá no Devrim Aham Deu um fast travel já Tá bem Aham 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 Cara, eu preciso parar de ser impaciente em pular nessas paradas simples, porque daí eu fico tentando pular mais de um lance de escada ao mesmo tempo, sabe? E eu caio, e aí eu me foda, que demora mais tempo. É isso, demora mais. Mida Mini Tool, é isso? É isso aí. 2,75. E ela é coisa. É coisa. É roxa, não é exótico. Exato, ela é roxinha. A segunda parte dessa quest que dá exótico. Cadê qual que é a segunda parte? Não tá aqui pra pegar. Não, é porque você tem que voltar pra Tower agora. Deixa eu ver. Até que é bom. É boa, velho. Tô usando ela. É boa. Amanhã é aniversário da minha mãe. É o quê? Amanhã é aniversário, quer dizer, não, hoje é aniversário da minha mãe. Aí, ó. Liga pra sua mãe agora. Liga pra ela, mãe. Agora. Não, tô de boa. Amanhã eu ligo. Você é seu primeiro, eu tô feliz aniversário. Eu vou ligar, eu vou ter que ficar ouvindo minha mãe reclamando que eu não vou pro Rio, eu não acho. Você podia vir. É. Eu não quero. É o aniversário da sua mãe, né? Não, é que eu não quero, assim. É que eu não posso falar isso, tá ligado? Oba, bola. Você tem que mandar uma dessas, tipo, ah, eu não vou porque eu não quero. Até parece, eu não vou porque eu não posso, né? Sim, eu até que podia. É que eu não quero. Tá cheio do Zengren ali, né? Deixa eu ver. Accept reward. Eliminate enemies with precision shot. Eliminate multiple enemies without reloading. With scout rifle. É, eu sei. É isso aí. É isso aí. Mesmo auto-rifle que eu tô. Exatamente bom. E depois disso, ele... Deixa eu ver. Scout rifle. Pronto, eu tenho um scout rifle meia 5 aqui. A arma que ele deu é 7 e 5, né? Toma no cu, é muito alta. É, mano. Eu preciso de um outro scout rifle, velho. Puta que pariu. É, acaba essa merda. Cadê? Quer fazer mais alguma coisa? É. Caiu um exótico pra mim. É, Lucky Raspberry. De um exótico em gran ou não? Não. Antes fosse. De o quê? De um normal, de um legendary em gran. Eu não sabia se tinha chance, não. Só que... Olha que beleza. Eu não preciso. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Eu posso pegar... Eu tenho 4 legendary e 1 exótico aqui guardando pra abrir. Eu literalmente não preciso. Eu vou botar no meu inventário. Esse eu não vou desfazer, não. É, ouça. Guardar no meu vault. Tem um monte de exótico no meu vault que eu não uso. Ah, no meu... Eu desfio todos. Depois, qualquer coisa eu faço de novo. Mais fácil, pô. Não. Não precisa de boa. Deixa eu guardar. Deixa bonitinho ter ele ali. Então, mas ele fica no collections ali, bonitinho, pô. Eu sei, eu sei, eu sei. Também. Só que você refaz ele com 205 de posição. 205, mas daí... Você refaz ele quando você tiver que quebrar o negócio, né? Uhum. Eu preciso de um scout rapper. Farmando até achar só. Você não tem nenhum, tipo... Ah, não. Você tem que quebrar, né? É, quebrar. Cadê? Deixa eu ver um outro planeta que eu tenho a quest agora. Tá. Terra já foi. Titan já foi também, né? Agora eu tenho em Nessus e Ion. Qual você quer fazer? Qual que é o... Aquele que tem a failsafe? Failsafe é Nessus. Então tem que ser o outro. Porque o da failsafe eu já fiz também. O outro você não fez ainda? Eu acho que não. Então manda ver. Ela perde o cara que vende o item lendário, pô. É o Shure, Agente of the Nine. Sim, você já foi lá? Já. Eu comprei um sniper dele. Eu também. Tá, então vamos pra... Nessus, não é isso? Não, é... Não, é... É Nessus. I.O. I.O. Isso, I.O. Nessus é a failsafe. Isso. Aí já vamos pra lá, pro perto dele. Esse eu não fiz. A gente consegue fazer junto. Eee. Eee. Vou liberar aí as armas. Você reduziu o teu poder? Eu reduzi pra botar o... O... O Scott Rifle. O Scott Rifle de Planeta. O Scott Rifle que eu tenho bacana é... 65. Você pegou as... É... Você entregou as quests lá pra pegar a continuação delas? Do Scott Rifle, sim. É. É só ela que tinha, na verdade. Tá. É, porque o Ratchet é na própria Quest. Uhum. Legal, aí é isso. Aí você vai ter que ficar usando ela. Tem que matar... 50 inimigos que eu preciso de um shot. E... 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 25... Pente até acabar. Uhum. Basicamente é isso. 25 inimigos até o pente acabar. Uhum. Quantos tiros tem? No meu... No Scott Rifle, 15. Tem um Public Event ali. Não. 3 segundos pra acabar. Ah. Bom. Vem pra cá. Fazer um negócio. Dynasty. Não me fez não. Start mission Dynasty. Boa. Tô na missão com você. Boa. Essa eu não fiz ainda. Opa, o Public Event aqui quer fazer? Ou não? Uhum. Esse é muito chato. Ah, esse é chato. Que fica até teleportando, né? Ah, não. Vem fazer a missão mesmo. Cadê a missão? Tá pra cá. Out. Tch. Eu acho que fazendo isso aqui Nossa, que agonia, não poder recarregar Em teoria, sabe É, não, recarrega Os caras que estão mais longe Eu vou deixar para você Vai acabar de meia É, em cima? Ah, tem que hackear isso aqui Sim Eu já hackei o bagulho Que tem que Porra Regonia, eu quero recarregar Acho que a gente vai ter que entrar no portal É, o portal sumiu É, agora é o portal Não, scan rift Você escaneou? Escanei Ah, pra baixo Tem que subir aqui Acho que é pra voltar É, na verdade É, volta Ou não Acho que é voltar sim Uhum É, acho que é voltar sim É, acho que é voltar sim Deixa eu ver como é que tá essa minha quest aqui Morto? Só 10 e 2, véi Como assim? Ela demora, mano Eu fiquei grindando bastante tempo Gato matando Gato matando Esses robôzinhos é muito bom pra fazer essa quest Uhum Tem que matar com o precision shot ou só dar o precision shot que eu não entendi? Não sei, véi Talvez os dois Fala que esses robôs desligados eu não conto pro precision shot Tappo Tappo Recarregou Deixa a parada transformar primeiro que eu vou Ah, meu O Super não tá ligado ainda Deixa eu ver se deu uma avançada aqui Eu acertei um 4 Deu, deu, porra, que boa Acabou a munição Acabou a munição É, luta logo Ah, mano, sério? UAAH Eu vou, eu vou lutar aqui que vai encher teu Uhum Já enchi minha munição um pouquinho da... da arma de... Tá imune essa caralha Tá imune essa caralha Tá imune essa caralha Hoo Tô E aí Tô 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 Veja que a gente tem que sair. Por onde que a gente tem que sair? Por onde que a gente tem que sair? Você conseguiu sair? Visite Asher ou não? É, então é pro Asher mesmo. Teleportar. Ah, não dá pra teleportar. Esperar acabar o... Esperar acabar o... Espere com Asher. Vamos tentar entender mais disso enquanto você está no caminho. Então, acho que agora dá. Ainda não? Da porra nenhuma, acho que a gente tem que ir andando até o Asher, só falta. Espera aí. Deve ter que sair daqui de dentro. Sim, acho que esse par aqui dentro é algum tipo de... Qual o nome? Esqueci o nome. Mas eu sei o que você está falando. Isso. Eu achei um canto aqui que eu acho que estou indo mais para baixo. Não, ainda estou com... Ui? Vamos roendo, pô. Boa noite. Valeu. Alô, Alfon. Alô. Cuidado com os paquetes. Com o demônio. Deu? Não. Agora deu. Valeu. Fast Travel. Melhor parada. Boa cara. Fast Travel. Mano, a série do Walking Dead ainda passa, né? Parabéns. Parabéns, Walking Dead. Nossa, foi a oitava temporada. Parabéns, Walking Dead. Carpinho um lote nem é incrível. Eu sou até curioso de ver como é que está aí. Carpinho inteiro. É o tipo de curiosidade quando te mandam fotos tipo assim, mamonas mortas, tá ligado? É uma curiosidade mórbida que não é saudável. Agora é ali no The Rupture. Vamos lá. Essa você não fez, né? Não. Só vai ganhar as paradas junto. Boa. É em cima do negócio ali? É em cima, velho. Tem uma caixinha aqui que eu vou pegar antes. Opa, 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 caixinha. Você diz caixinha. Peguei. Uh- applications a diversão, viu? Não alcançamộ. Não��요ées se era por causa dos aumentos. commonality uns poucos que eu fui pegar antes. Perfeito contín'a. O que é que leap é, olha. A evacuou a verdadeira. Mais uma vantagem de Linux em kanskeошão. Sem uma vantagem. Essa perseguiu za juramento aök collateral? O Onun é confoldação ematura emarsão ou emes面as. Como ele foi, justo te abriu a gente. O que é que você está indo? O que é que você está indo? O que é que você está indo? É, tem que vir pra cá Pela lateral aqui Pela lateral aqui Hummm Caraca, ele ficou imune? Ah, tinha um bicho aqui embaixo Tinha um cúco Caraca Caraca, ele ficou imune? Tem um cúco aqui? Caraca Olha só, subiu o bagulho aqui sim Caraca É, pra voltar agora? Não Não saiba Tá mandando eu voltar? Acho que não era pra cá mesmo não Eu só me empolguei Não, é pra vir pra cá sim Tem que vir aqui pra dizer Vai pra esquerda E subir mais Cheguei Pera aí Qualquer Obrigado Olha o cara de novo ai Estou com o super mas não vou gastar não Deixa eu gastar o meu primeiro Vou gastar aqui Apenas você desistir O melhor que acima está ta vindo Na parede Nossa essa é a pior missão pra matar os caras com precision shot Apenas você verá Nossa Apenas você vai gastar Só aqui o Precision, hein? 36, 12. Fugiu. Tem uma caixa aqui. Um Legendary Anger. Baneiro o cenário aí. É. Fumações indo de longe. A gente tem que ir pra lá agora. Pra onde? Pra direita ali, tá vendo? Uhum. Bora lá. Bonito esse mapa que vocês estão vendo. Oh, esse jogo é muito bonito, cara. Bom, e eu tô dormindo. É quase uma da manhã já. Perdi minha audiência. Se você quiser fechar o stream. Pois é. Galera, se vocês quiserem aí, ó. Fechando o stream de hoje. Dá um like. Se quiser dar o like aí pra ajudar o canal, deixa o joinha. E é isso aí, galera. Eu não sei como é que a galera se despede de vídeos no YouTube. Eu só sei o começo que fala. Fala, galerinha. Morri, Ricardo. Poxa. Poxa, ele. Vem comigo. Eu não morra. Eu morri porque eu falei, não, vamos matar esse bicho aqui. Mas você tá parado tomando tiro aí. É a vida. É que eu tô tentando... Tentando dar uns precision shots aqui. Pra completar quest. Acho que é que eu... Pera aí que eu tava... O bicho também tava tentando precision shot ali. Ele tá muito melhor que eu. A quest dele já fechou, já. Ah, é sim. Ele desapareceu na tua frente agora. Não, aquele ali era de... É que começou o public event. Você quer que eu te espere, ele? Não, agora. Já tô aqui do seu lado, eu acho. Não, não tô nem fudendo. Caralho, eu tô muito longe de você. Tá não, velho. Aqui, ó. Tá vendo na minha direção. Pula. Aqui, ó. Continua correndo aí, velho. Os bichos fuzilando aí. É. Continua correndo. Cheguei o queijo suíço aqui. Caralho, vai chegar a peneira mesmo. Tanto bicho te dando tiro. Cara, é igual o WoW, velho. Tem muito bicho por aí, sabe? Então tem uma hora que você não para pra matar tudo. A menos que você seja o Rick. Que gosta de matar tudo. Porque ele odeia toda a vida na terra. E nos outros planetas. Eu gosto de dar tiro, cara. Isso é a grande verdade. Toca a arma, não vou dar tiro. Pá, velho. Tem um monte de alvo. Toma essa arma. O que você vai fazer? Eu vou atirar nos meus bichos, velho. Tentou dialogar com eles primeiro? Tentei, velho. Só que eles atiram de volta. Tá bom. A gente fala a língua da bala. Língua do headshot. Eu vi esses tempos atrás que a gíria do CS, quando você quer brigar com alguém, você fala bora trocar tiro então. Tá bom? Olha aí. Faz sentido? Não é? Não dá pra trocar presente no CS, né? Dá pra trocar carinho. Falando nisso, o SK ganhou outro campeonato hoje. E eles ganharam com um reserva que era do Immortals. Aí, tipo assim, tá a foto do campeão e o Immortals emprestou o cara. Então, tipo assim, a foto do campeonato tava os quatro com o camiseta do SK e o cara com o camiseta do Immortals levantando o troféu, tá ligado? Mas por que eles tiveram que usar a reserva do uptake? Eu não sei. Eu acho que um dos caras ficou doente e eles pediram pra um amigo deles, que era do Immortals, e pedir pro cara jogar no lugar. E não foi um dos caras do Immortals que bebe... Eu tinha um pouco de falar sobre isso mesmo. Que um time tem um doente e substituiria, né? E não foi um dos caras do Immortals que bebe até tarde e chega atrasado na final do campeonato, sabe? Aham. Foi o maluco que chegou na hora certa e aparentemente o cara joga pra caralho. E aí a galera tá toda empolgada lá falando, não, agora cê vem pra SK, velho. Agora cê vem. Aí o cara não tá afim não, velho. Pulou. Achei maneiro, velho. Que tipo, porra... O time emprestou, o cara foi com a camiseta da organização dele. Ainda bem, né? Até porque senão ia dar uma merda pro patrocinador. Imagina, o... Alguém do LoL fica doente e você chama o Faker pra cobrir. Beleza. Justo? Claro. Ó, eu vou usar o Super nele aqui. Pode usar, velho. Esse bicho tem health, velho. Pode usar que ele tá me queimando aqui. Já foi. Eu tô vendo um user agora. Dá até bastante dano, né? O Super é a parada que mais dá dano. Nossa, isso aqui... É portal ou tem que destruir? Não, tem que destruir. Ainda não era o Super. Não era. Não era. Não era. Agora você tá com uma arma menor. É essa aqui, viu? Essa é uma arma de tamanho normal. Vai ter que encontrar com o menino lá E ó, vão voltando já Que a gente vai conseguir sair daqui Ou não, a gente ganhou o token Consegue sair sim Tem que falar com o menino lá O Ashton Kutcher O Ashton Kutcher Nossa, as costas estão doendo Para de jogar e deitar um pouco Como é que ele vai me dar um Scout Rifle maneiro? Tomara, porra, eu vou ficar muito puto se for um Scout Rifle maneiro Porque eu vou ter que dar desmento Não é, é um Fusion Rifle Eu tô sem espaço, eu tenho que falar com ele Espera ai Linear Fusion Mano War Meia 5 Meia 5 Meia 5 Meia 5 Meia 5 Meia 5 Então eu destruo o mais forte E dou upgrade no mais fraco Aí ele troca de item level Legal Legal Provavelmente agora pra continuar essa quest Tem que ir pra... 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 Pra torre E essa é pra torre Eu vou lá Bora lá Quer dizer, não sei Eu vou fazer... Eu vou fazer a quest do outro mapa lá Pra poder... Usar esses engram que eu tenho aqui logo Isso velho, faz isso Segue aí, eu vou dormir na real Eu vou pra torre agora Bota na torre que eu vou ver que você já fez ela E pelo menos eu faço a opção Eu vou deitar... Vou deitar um pouquinho Eu vou... 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 Eu vou...